Pra você que quer mais internet e conteúdo pagando menos, não perca o Mega Combo exclusivo Eutec Internet. São 500 Mega, mais streaming, com a Watch e Paramount Plus e a nossa super novidade, câmera de segurança com aplicativo no seu celular e ainda instalação grátis. Tudo isso por apenas R$ 79,90 mensais. É muito mais entretenimento, economia e segurança para toda a família. Aproveite e vem pra Eutec Internet.